Fala meus queridos, tudo bem? Aqui é o Pedro trazendo mais um vídeo para o canal ShopCerto.com.br E pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo aí de uma saga quem não está no canal, que é de Pokémon GO Eu ia trazer futuramente, estava preparando o conteúdo, mas ainda não deu tempo E isso aí, o vídeo que eu fiz hoje aconteceu antes das coisas que eu queria trazer, tá? É sobre o Ditto, todo mundo sabe que a Niantic já começou o evento ontem, né? Double XP e Double Stardust E nesse evento a Niantic ativou o Ditto, né? O Ditto já estava no jogo, o código estava no jogo e nesse evento ela ativou E vocês vão ver aí do lado a gameplay de eu capturando o Ditto Eu capturarei o Ditto na forma do Zubat, quando eu capturarei o Zubat ele se tornou o Ditto O CP dele é uma bosta, é o primeiro nível, o CP 10, mas o Ditto está na minha Pokédex Aí depois a gente vai atrás de outro, beleza? E é isso aí pessoal, se você quer ver os próximos vídeos aí de Pokémon GO Se inscreve no canal, dá o like para poder ajudar a gente a fortalecer a gente aí E futuramente, acho que semana que vem a gente já deve estar trazendo alguma coisa de Pokémon GO Beleza? Estou preparando lá Até o próximo vídeo Fui!